Olá pessoal, apresentando aqui um problema frequentemente presente nas manutenções de máquinas o desgaste na parte da carcaça, na guia da lâmina, bem nessa parte aqui, então, apresentando, espaço normal deve ser apresentado na maioria das máquinas da linha UAU, cordless aqui é que vai ter o problema do desgaste, principalmente aqui, esse PET aqui, como pode ver, mal entra mas aqui preso com o parafuso não serve como referência, então, apresento a métrica já desmontada para poder ver que o espaço que ele tem na guia da lâmina e no trilho é muito pequeno, a PET aqui mal entra e se entra aqui, ela chega a travar, não entrou tudo e ela ficou presa, tiro, movimenta então aqui, como pode ser percebido, ela é lisinha, nessa parte aqui não apresenta nenhuma ranhura e aqui também é a mesma coisa, ela é lisinha, como pode ver aqui, então, uma carcaça novinha da MADCLIP essa daqui já é uma carcaça da Super Taper e olha só que apresenta de desgaste apresenta um pequeno desgaste aqui, por isso que aqui entra PET, mas se entrar ele ainda trava, está firme aqui então, para tirar, precisa fazer uma certa força, para poder liberar, já essa daqui é uma MADCLIP usada e bem desgastada, olha o que aconteceu, já teve que trocar, isso aqui é de uma carcaça de um cliente mesmo encaixado aqui, como pode ver, ele continua rodando, então, esse aqui, o que vai acontecer? ele fica bobo, olha só, muito desgaste, fica complicado regular essa máquina agora, essa daqui, que é a Sênior, a mesma carcarenagem da Sênior, 100 anos, olha só, não entra então, o desgaste dessa daqui é muito diferente, é nova, mas só apresentando como referência Uau, cordless Uau, cordless Uau, cordless Vamos lá.